Trago a vocês em meu blog, clique na descrição dessa postagem, um artigo muito bacana chamado dificuldades desejáveis, ou seja, desafios, incentivos que nós precisamos ter mediante as dificuldades que nós temos para estimular a criatividade. A gente, sabidamente, que cresce na dificuldade porque quer essa operação, há outros que se desestimulam. E você, diante dos desafios, cresce, se motiva ou desanima, se frustra, se deprime? Convido a leitura desse artigo, está no meu blog. Até mais!